Música A Alerj celebrou na manhã desta terça-feira o dia do contador em sessão solene no plenário da casa Na ocasião, autoridades e representantes de instituições de contabilidade destacaram o papel desses profissionais na organização das contas tanto de empresas como também do governo e em prol do desenvolvimento do Estado O autor da homenagem e também presidente da comissão de orçamento, deputado André Correia elogiou o trabalho dos contabilistas do Estado e destacou a importância da profissão para a organização das contas orçamentárias Imagina o poder público sem contador, imagina o setor privado sem contador Então, na verdade, quem organiza a informação, quem estrutura as coisas é essencialmente o profissional de contabilidade Então, a gente, ao homenagear hoje, a gente faz justiça a esses 54 mil profissionais de contabilidade do nosso Estado que estão espalhados pelos 92 municípios E temos aprovado leis aqui que fazem justiça à categoria Enfim, um dia alegre, um dia feliz Viva os contadores do nosso Estado O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado agradeceu o apoio do Parlamento às pautas do setor e destacou a importância dos projetos aprovados na casa como o de valorização da mulher contabilista e o de atendimento preferencial além da proposta de cadastro compulsório que ainda está em tramitação Para a Samir, essa parceria com a Alerj é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado A gente tem duas leis aprovadas aqui uma que concede o dia da mulher contabilista no Estado do Rio de Janeiro essa base feminina que cada vez mais cresce no nosso segmento é uma lei que faz com que o profissional da contabilidade ele consiga entregar o seu trabalho para a sociedade de uma maneira mais célebre, mais efetiva, mais eficiente e a gente tem um projeto de lei que é o projeto do cadastro compulsório do contador responsável técnico para que a regulação do mercado contábil aconteça e a gente consiga evitar malfeitos apoiar o aumento da arrecadação dos impostos do Estado do Rio de Janeiro fazer com que a concorrência entre as empresas seja o mais leal possível e que a gente possa fazer com que essa ciência fortaleça as relações, fortaleça a atividade econômica promova desenvolvimento econômico e social então ter a Alerj como parceira do Conselho de Contabilidade nos nossos anseios faz todo sentido A parceria do CRCRJ com a Junta Comercial do Estado também foi destacada na solenidade De acordo com o presidente da Jusérgia vários projetos estão encaminhados para atender os empreendedores e contadores dos 92 municípios do Estado Todo mundo tem que se unir, se juntar em benefício da sociedade em benefício dos empreendedores no nosso caso e é isso que a gente tem feito nós estamos montando o CAI também que é o centro de atendimento ao empreendedor e isso vai ser desenvolvido nos 92 municípios que tem empresários, empreendedores até de pequeno porte que eles entram em extinção, extinguem a empresa mas eles não fazem o fechamento oficial então é importante fazer esse fechamento oficial para que eles não sejam prejudicados Além disso, nós também estamos com outro projeto aí que é de registro empresarial onde nós estamos sempre reciclando com todos os contadores do Estado do Rio de Janeiro Ao final da sessão foram entregues diplomas a representantes da categoria em homenagem ao Dia do Contador